Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo ao Venglory. Esse é um formato de vídeo que divide opiniões e por conta disso eu pedi ajuda de todo mundo na comunidade nos grupos de Venglory lá no Facebook. E um monte de gente ajudou, tá aparecendo na tela nesse momento todo mundo que comentou e deixou as suas opiniões. O que eu fiz para definir o top 5 foi o seguinte, os heróis mais votados, isso mesmo, eu não escolhi, eu não interferi, não dei minha opinião, nem mesmo do porquê das escolhas desses heróis. Tudo que eu irei falar nesse vídeo é a opinião da comunidade, da grande maioria. E no vídeo de hoje trago top 5 heróis para subir de rank na posição de lanes. Sem enrolação vamos para o quinto mais votado. Sky, Sky CP tanto na lane como na jungle está muito forte e com 3 itens e infusion consegue até mesmo jogar 1 contra 3. O quarto herói mais bem votado ou melhor heroína foi a Gwen, isso mesmo, uma das novas heroínas do Venglory foi a quarta mais votada. A Gwen possui características ótimas, fácil de farmar, além de ser uma heroína que escala dano. Quando bem dominada pode ser utilizada para criar uma grande pressão no lane adversário, juntamente com a CC da sua ult e uma segunda skill excelente que evita possíveis ganks e foco em você. O terceiro mais votado foi ele, o Scarf. Pode ser complicado de se farmar em um nível ótimo, porém com treino é tranquilo de se dominar o farm. É comum sentir dificuldades de farm caso esteja familiarizado com heróis WP. O dragãozinho no late game traz ao jogo um gigantesco poder de pôquer, onde na grande maioria dos jogadores de níveis baixos não vão saber lidar sem dificuldades, a não ser que possuam algum herói dotado de Gleip Cozy. Fora seu grande potencial de fazer objetivos de forma rápida. O segundo herói mais bem votado foi ele, o dono do jogo, um dos meus heróis favoritos, o Vox. Suas habilidades te ajudam a farmar de forma tranquila no início do jogo, podendo desviar de ganks e ataques diretos. Para quem está começando, é complicado se habilitar com a ressonância nos minutos iniciais do jogo. Você vai incomodar bastante os adversários, criando conforto e espaço para farmar e crescer o necessário que o Vox exige para fazer diferença no game. Fora sua mobilidade excelente que a skill A proporciona, trazendo a liberdade na criação de algumas plays, depois de se dominar a maneira correta de escalar dano com o mesmo. O Vox no late game com uma build de breakpoint e dois monócle consegue estacar muito rápido e com muita mobilidade ganha de quase qualquer herói. E sem delongas, finalmente temos aqui o primeiro colocado herói mais bem votado pela comunidade. Ele, o Alejadinho, o Cotó, o Cachaceiro Cabra da Peste. Ringo foi o herói mais bem votado para subir de rank na posição dos lanes. De acordo com a comunidade, esse é um dos lanes mais fortes, se não o mais forte da atualização. Tá com muito dano no início até o fim. Ele consegue aplicar muito dano e efeito negativo com a sua primeira skill e aumentar sua velocidade de ataque e movimentação com sua segunda habilidade. O Ringo também é um ótimo herói para treinar o seu farming e kite. Então é isso, jovens vim gloriosos. Por enquanto é só. Farei mais duas partes desse top 5, falando qual é o top 5 na jungle. E suporte, se você também quer dar a sua opinião sobre qual top 5 heróis para subir de rank na posição de jungle. E suporte, comente aqui abaixo, dê a sua opinião de qual herói e o porquê da escolha. Explique com detalhes do porquê você acredita que o seu herói, a sua escolha é a melhor para subir de rank. Curtiu esse vídeo? Então você já sabe, cara. Desce aqui embaixo, clica nesse joinha, no like, isso mesmo. Isso me incentiva muito a produzir cada vez mais vídeos de vingloria aqui para o canal. E o melhor, não custa nada de graça. Você desce aqui embaixo, é um meio segundo, cara. Apenas um clique e você já vai estar me incentivando muito a continuar produzindo vídeos de vingloria aqui para o canal, aqui para o YouTube. E se esse é o primeiro vídeo aqui do canal que você está visualizando, por favor, desce aqui embaixo e clique no inscrever-se. Assim você vai receber futuros vídeos. E se possível, ative as notificações no sininho ao lado do botão inscrever-se, para ser notificado sempre que sair vídeo novo. Então é isso, até a próxima e nos vemos em Halcyon Fold. Tchau!